Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse eu tenho aqui assistindo e hoje eu vou dar uma dica de um filme mais diferente pra vocês, ele tem ação, muito romance e vocês com certeza conhecem essa história. Lembrando que aí na tela estão aparecendo os membros aqui do canal, se você quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais, o link tá bem aí embaixo e o botãozinho também. Mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum, só de se inscrever e ativar o sininho já tá bom demais. Então é isso, vamos pro vídeo. A Lenda de Tarzan é um filme de ação e aventura que foi lançado em 2016 e que também tem muito romance e vai te conquistar provavelmente. Ele é baseado na famosa história sobre o personagem Tarzan criado pelo Edgar Rice Burroughs, que teve aquela adaptação na Disney que realmente fez o personagem bombar como nunca. E ele é protagonizado pelo Alexander Scargat que faz o Tarzan e a Margot Hobb que faz a Jane e ainda tem o Christoph Waltz como o vilão principal. A trama desse filme se passa anos após o Tarzan ter deixado a selva africana e retornado para a sociedade europeia como um duque juntamente com a sua esposa Jane. Quando ele é convidado para investigar uma mina de cobre em uma região selvagem da África, Tarzan encontra-se envolvido em uma conspiração para controlar as riquezas do continente. Então essa história aqui, ela se passa após aquela trama que a gente conhece no desenho, quando o Tarzan e a Jane já estão juntos. Então não é exatamente a mesma história do desenho animado. Esse filme não foi tão bem recebido pelas críticas, mas eu achei ele bem interessante, não é um filmaço, longe disso. E eu quero deixar isso bem claro, mas as atuações do Scargat e da Margot Hobb são muito boas, inclusive eles têm uma química que me deixou feliz em assisti-los na tela. Esse filme também apresenta cenas de ação intensas e criaturas selvagens, como gorilas, cobras e crocodilos, por exemplo. Então no geral é um filme épico de ação e aventura, que oferece uma nova visão do clássico personagem Tarzan, mas também enfrenta algumas críticas por sua falta de originalidade, digamos assim. Mas de qualquer forma, é um filme interessante e que vale a pena dar uma chance. A Lenda de Tarzan está disponível lá no HBO Max, se você tem esse streaming, corre para assistir hoje mesmo, porque vale a pena. Mas e aí, vai querer ver essa série ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ela. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui, não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho